Música Eu adotei essa prática de vender os meus produtos à tarde e no começo da noite porque eu entrego meu produto fresquinho, tudo fresquinho, milho do dia, mandioca, tudo que eu vou fazer, tudo do dia, tudo fresquinho. Porque o percentual de ganho com a venda do orgânico é muito mais interessante. Meus filhos foram criados com essa verdura aqui, orgânica, nunca tomaram antibiótico. Música A rotina de milhares de brasileiros é no campo, no cuidado com o solo, no tratamento da terra, no crescimento das plantas. Produzir alimentos suficientes para abastecer o país e exportar é uma responsabilidade grande. O desafio aumenta quando o manejo é feito sem adubos e pesticidas. O meio ambiente por inteiro desta semana vai conhecer a rotina das pessoas que se esforçam para manter o mercado aquecido e promissor, o de alimentos orgânicos. O crescimento da atividade se deve ao trabalho de milhares de pessoas que se unem à agricultura familiar. Antes da gente entrar a fundo no assunto, é importante lembrar que alimento orgânico é aquele cultivado sem uso de qualquer agrotóxico. É o plantio à moda antiga, de forma simples, onde se deixa a terra agir naturalmente. No Brasil, de 10 anos para cá, esse tipo de mercado ganhou força e a cada ano conquista mais adeptos. A preferência pelos orgânicos se deve principalmente à preocupação com a boa saúde. E os saudáveis buscam os alimentos livres de produtos químicos. Tem gente também que defende a questão da durabilidade. Alguns estudos apontam que o orgânico apresenta mais resistência ao ser armazenado se comparado a um alimento comum. Ah, dizem também por aí que o sabor do orgânico é melhor, concentrado, rico em nutrientes, fresco e saudável. Se a cada ano esse mercado de alimentos ganha mais adeptos, o número de produtores rurais também acompanha o crescimento. A demanda pede novos negócios na roça. Todos estão tentando fazer uma migração da produção tradicional para orgânico. Por quê? Porque o percentual de ganho com a venda do orgânico é muito mais interessante. Você tem um aumento de 20% a 40% na melhoria da venda do produto final. O cruzamento de dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, da Casa Civil e do Ministério da Agricultura, comprova o que estamos falando. Segundo o levantamento, em 2013, eram 6.700 propriedades orgânicas registradas no país. No ano passado foram quase 16 mil, ou seja, mais do que o dobro em menos de três anos. A região sudeste é a que mais se destaca, com 333 mil hectares de plantio. Em seguida aparece o norte, nordeste, centro-oeste e o sul. Está aumentando também, na área urbana dos moradores das cidades, eles naturalmente estão demandando produtos mais saudáveis. Eles estão demandando um consumo mais sustentável, um consumo mais consciente com aquilo de me preocupar, por exemplo, de como é que foi produzido aquilo que está chegando até a minha mesa. É a batata que chega na nossa mesa, é a salada que a gente está comendo, são as frutas que a gente está comendo. No Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, cerca de 75% de todos os agricultores cadastrados são familiares. Gente que acorda cedo e dedica várias horas do dia para produzir o melhor alimento, como a dona Elisete. De manhã levanta, molha o que tem que molhar manual, com mangueira, com regadores e tal. E é aquela... aí vai... vou tratar dos peixes, vou tratar das galinhas, meu marido vai tirar leite. Dona Elisete morava na cidade, no interior de Minas Gerais. Trabalhava como costureira e o seu João, o marido, era caminhoneiro. Eis que chegou o dia em que a vida do casal deu uma reviravolta. Eles decidiram se mudar para esta propriedade, em São Sebastião, a 40 quilômetros de Brasília. Trocar as estradas pelo campo foi fácil para o seu João, que se acostumou rápido à nova rotina. Eu levanto cedo e corro atrás, né? Pranto uma coisa, cuido de outra, cuido de uma galinha, de uma vaquinha. E a minha luta é quase que só aqui, entendeu? Lá alguma vez, às vezes ainda tem alguma viagem fora para fazer, mas dentro da comunidade. Aí eu vou no caminhão. A propriedade tem seis hectares. Elisete e João cultivam banana, abóbora, milho, quiabo, mamão, café e outros alimentos. Tudo orgânico e misturado. Repare que os cultivos não ficam separados. Estamos falando do sistema implantado em várias partes do Brasil e que eles adotam. O agroflorestal. Quando você produz, você colhe um, a terra não vai ficar totalmente sem cobertura, não vai ficar totalmente isolada. Você já, logo em seguida, você já colhe o próximo. Então, assim, é uma rotação de cultura mesmo, entendeu? Então, a vantagem é essa, porque a terra não fica limpa, não fica totalmente em contato com o sol. Bom, você já percebeu que a rotina de um agricultor familiar não é das mais fáceis, né? Até porque a Elisete e o seu João cuidam sozinhos de todo o plantio. Para a produtividade ser boa, é preciso ter vários cuidados. É acompanhar de perto o desenvolvimento de cada espécie, combater pragas e doenças e também saber a hora certa da colheita. É um trabalho duro, mas o resultado final é muito satisfatório para esses produtores. Por semana, eles chegam a colher até 200 quilos de alimentos. E sabe para onde vai tudo isso? São duas formas de venda. Os alimentos são repassados para o governo local e também de um jeito que a dona Elisete adora. Batendo de porta em porta, ela tem uma lista dos clientes fiéis. Eu adotei essa prática de vender os meus produtos à tarde e no começo da noite, porque eu entrego meu produto fresquinho, tudo fresquinho. Milho do dia, mandioca, tudo que eu vou fazer, tudo do dia, tudo fresquinho. Aí o meu cliente já sabe que o meu produto é bem fresquinho, é do dia. Aí eu já chego para eles, olha, o meu produto é orgânico e é fresquinho. Ai, que bom! Voltar para a cidade já não faz mais parte dos planos do casal. Aqui é o lugar onde os dois escolheram passar o resto da vida. Eu tenho o prazer de dizer para os meus clientes que eu sou produtora orgânica, eu mostro meu certificado, às vezes eles não têm paciência para ler. E eu falo, não, dá uma olhadinha aí, eu sou certificada, eu não sou orgânica falsa, como dizem por aí, não. Muito feliz. Eu aqui nem na rua eu me preocupo de ir. Muito feliz aqui, graças a Deus. Eu quero ter mais dinheiro para a gente produzir mais, né? A escolha foi feita e o casal não se arrepende disso. Mas lá no fundo, Dona Elisete carrega um pouco de saudade. Não do asfalto, mas da linha e da agulha. Tem dia que está muito cansada, sabe? Às vezes, quando tem muita perda, eu falo assim, caramba, lá eu dava para tirar bem mais. Porque assim, em termos financeiros, eu tirava mais, entendeu? Mas eu sei que futuramente eu vou conseguir superar. A regulamentação dos orgânicos no país foi iniciada em 2003, com a Lei de Produção Orgânica. Mas só em 2011 foi criado o Selo Nacional de Qualidade. Há dois modelos de certificação no Brasil. Pelo Ministério da Agricultura, órgão oficial, ou de uma forma diferente, pelas cooperativas, consumidores e entidades que participam da cadeia produtiva orgânica. Cada produtor faz oito visitas ao ano, em cada propriedade. Aí você analisa tudo, se ele está armazenando, se ele está produzindo de forma correta, se ele está usando ou não um adubo químico, qual é o produto que ele está utilizando, se a propriedade dele está limpa, se está suja. Muitos produtores têm muita dificuldade de fazer o controle de pragas na questão do orgânico. E acabam inserindo inseticidas e outros meios químicos de fazer o controle. Se ocorrer uma denúncia ou se tiver aprovado que ele está utilizando substâncias químicas para fazer o controle desse produto certificado, ele perde imediatamente a certificação. Você viu até agora que para manter o mercado de alimentos orgânicos aquecido, lá no campo o controle é rigoroso. Os produtos percorrem um longo caminho até chegar a centrais de abastecimento. Nós estamos agora do lado de fora da SEASA do Distrito Federal e quem está lá dentro conferindo tudo de perto é o repórter Cristiano Oliveira. No próximo bloco ele vai contar para a gente o que encontrou por lá e um pouquinho da rotina dos feirantes. Não saia daí que o Meio Ambiente por Inteiro volta já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O Léo passou o bação para mim para que eu viesse aqui à SEASA, a central de abastecimento do Distrito Federal, onde os produtores vêm para vender todas as verduras, legumes que são produzidos na zona rural da cidade. Mas hoje eu vim aqui atrás disso aqui, olha aqui atrás de mim, que diz assim, olha lá, eu vim atrás dos orgânicos. Aqui dentro só se vende orgânico. Vamos lá? O mercado orgânico é uma cooperativa. Congrega pequenos produtores que se dedicam à agricultura não convencional. O Pedro Ivan é cliente acido. Toda semana faz compras para a família e para uma amiga que sofre de doença crônica. Ele não é médico, mas diz que com os alimentos orgânicos está dando remédios a ela. Eu tenho certeza que ela se alimentando com os orgânicos, em vez de ingerir pesticidas, ela vai ter uma qualidade de vida melhor na medida do possível da doença dela. Os orgânicos vêm ganhando adeptos a cada ano. E quando se pergunta por que escolher este tipo de alimento, a resposta é única. Eu compro aqui há 20 anos. Então assim, eu vejo que tem um impacto a longo prazo para a saúde, né? Muito importante. Meus filhos foram criados com essa verdura aqui orgânica, nunca tomaram antibiótico e... Por isso, penso na saúde. E também nos produtores, porque eu sei que aqui eles são... Eles vêm para casa, eles conversam com os consumidores, é muito bom a gente conhecer, né? E a gente pode também às vezes visitar os locais, os lugares. É confiável. É confiável, eu sei de onde vem. É um pouco mais caro. É mais caro, mas vale a pena, né? Comprar uma... Não comprar em muita quantidade, mas pelo menos é uma condição mais saudável, né? Mais confiável, né? Eu trabalho com agricultura, eu trabalho na Embrapa, Então, se a importância de você ter um alimento com mais qualidade e com mais produção para a gente, do que simplesmente pagar o mais barato e depois ter os reflexos dessa agricultura que não tem sido bem feita quanto deveria ser. Deveria mesmo. O mercado dos orgânicos ganha espaço. E isso é verdade. Mas ainda está longe do convencional. Dá uma olhada aqui. Este é o mercadinho dos orgânicos. Agora, olha só o dos vegetais que são produzidos com agrotóxicos. Ainda é uma diferença muito grande. Uma multidão escolhe os convencionais. Ninguém é obrigado a comprar esse ou aquele tipo de alimento. É mesmo uma alternativa? E por falar nisso, haverá uma boa opção para os donos de restaurantes da região do Distrito Federal. É que hoje, eles compram praticamente só pelo varejo. A intenção é de que surja um mercado atacadista de orgânicos em breve. Já existe uma demanda de produtores que já tem um produto suficiente. E nós vamos fazer o possível para a CEASA contribuir disponibilizando nesse espaço para ser criado aqui também na CEASA. Como já existe o mercado da agricultura familiar, já existe o mercado orgânico, que é onde nós estamos hoje, o mercado atacadista de orgânicos no Distrito Federal. O mercado atacadista é só mais um passo à frente no mundo dos orgânicos. Muitos já foram dados. Um dos mais conhecidos está relacionado à aparência. Foi-se o tempo em que os convencionais eram muito mais bonitos que os produzidos sem agrotóxico. Eu chamo a atenção de vocês para essas berinjelas aqui. Aqui está na minha mão, essas três aqui, são convencionais, com uso de agrotóxico. A que está na mão do Juarez, não. É produto orgânico. Você repara que essa aqui está um pouquinho mais escura, né? Está mais vistosa. Ela tem que estar 100% nesse modelo aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Entendeu? Aí aqui está pronto para o consumo. Certo, que aqui, quem conhece, quem gosta, não reclama também do modelo dela, que sabe que isso aqui só foi falta de água e mais de um pouco de adubo. É convencional aqui, vai montar agrotóxico, montar adubo químico, entendeu? E você vê, ó, a diferença, ó, está na mesma coisa. Aqui é firme. Aqui está mais mola. Mais molinha mesmo. Aqui não, está firme. Agora você aprendeu tudo isso de que forma? Como você aprendeu a melhorar a sua berinjela em relação ao que era antes? Eu aprendi com o curso. Fazendo cursos? Fazendo cursos. Para poder chegar, para poder produzir hoje. Hoje eu sou produtor de berinjela, né? Eu tenho orgulho, mas tudo foi passado por o curso. Não, não. Não há erro nenhum. Você não está assistindo ao refrão. É que essa música instrumental tem tudo a ver com o assunto que vem a seguir. A música, tocada ao vivo, compõe o ambiente desse mercadinho de orgânicos. Vamos dar um pulo lá fora. Olhe só onde os produtores se reúnem. Em frente a um shopping. Aliás, um que fica no centro de Brasília, dos mais frequentados da capital. Mas o que uma feirinha faz em um templo do consumo? A resposta é união. O centro comercial ganha porque o mercadinho atrai novos clientes. Já o mercadinho sai ganhando porque se aproveita dos clientes do shopping, se melhorar, estraga. Na verdade, não. Pode ser, sim, melhor. A gente concebeu a história exatamente para poder trazer o produtor direto, para ele poder chegar aqui e te contar a história daquele produto que ele preparou a terra, ele plantou, ele colheu, lavou, embalou e veio para o ponto de venda para poder te oferecer a venda desse produto. Então, mais do que comprar, não é um produto que ele tem preço, ele é um produto que é diferente disso, ele tem valor. Você vai conhecer a história do que você está levando para casa para consumir. É um mercadinho sem atravessadores. São os próprios produtores que vendem o que trazem da roça. Tudo para a feira. Aliás, feira é um substantivo feminino, tão feminino quanto o ambiente das compras e vendas. A maior parte dos clientes é formada por elas. O outro lado do balcão também. A dona Ana Maria gosta de ser chamada de roceira. Ela e o marido produzem o que uma fazendinha é capaz. De suco de frutas do pomar a frutas in natura. Ela diz não praticar apenas vendas. A troca aqui é muito comum. A gente aprende também muito aqui. Muitas ideias a gente leva daqui também, sabe? Para fazer aquilo que o público quer. E o público quer mesmo cuidar da saúde. Este restaurante está no ramo Natureba há 21 anos. Na época, segundo o dono, almoço era servido só para maluco beleza. Hoje, diz que é maluco quem não se dobra aos orgânicos. 80% do que é consumido aqui vem com o selo de livre de agrotóxicos. Não é 100%. Ainda não dá. Infelizmente, alguns produtos a gente não consegue que sejam 100% orgânicos. Por exemplo, a gente tem uma salada de maçã, onde a gente utiliza castanha de caju, uvas passas, creme de leite. Então, para que ela fosse 100% orgânica, a gente precisaria que o creme de leite fosse orgânico, as uvas passas fossem orgânicas, que a castanha fossem orgânica. A produção do programa conseguiu contato com a Thalia. Thalia é uma educadora física que prepara os próprios alimentos 100% orgânico. Será que é 100% mesmo? Será que tem algum alimento não orgânico que ela consome? Que tipo de produto você comprou? Hoje, aqui só tem orgânico. São vegetais e ovos. Vegetais e ovos. Vegetais e ovos. Vamos andando? Vamos. E que tipo de produto você costuma comprar no mercado? É fácil encontrar? Como é que é? Não é tão fácil, mas eu só compro o que está disponível como orgânico. No caso hoje, aqui foi berinjela, ovos, tomates. Eu estou vendo aqui também tomate, espinafre. Exatamente, espinafre, couve, batata doce. E se você chegar no mercado procurando, por exemplo, cebola e no mercado não tiveram a cebola, o que você faz? Deixa de comprar? Deixa de comprar, não compro. Simples assim? Simples assim. Hoje sim, hoje funciona dessa forma. Não compra. Você vai preparar um prato agora? Vou preparar, vamos ver se vocês gostam. Que prato é? Uma fritada de legumes. Orgânica. Totalmente orgânica. Totalmente orgânica. Totalmente orgânica. Vamos lá fazer? Vamos. Vamos lá. Você vai acompanhar aí passo a passo a fritada da Thalia, só com frutos orgânicos. Com certeza, pelo menos a aparência é boa. Será que o sabor também é? Vai ficar ótimo. Vamos ver. Garanto. Garanto. Olha só todos os ingredientes que a Thalia já cortou. Tomate, brócolis, berinjela, espinafre, couve e cebola. Tem também ovos e óleo de coco. Ela optou pelos orgânicos há dois anos e meio. Jura que deixou de ficar doente? Então, a panela já está no fogo, fogo alto. A panela deixa esquentar bem essa panela aqui. Você pode perceber, por exemplo, orgânico, não precisa tirar a casca, né? Então, por que tirar a casca? Então, pegou, dá uma enxaguada, lava esse alimento, parte com a casca mesmo e pronto. Está aqui. Muito fácil. E na casca tem alguns nutrientes que não tem na polpa? Tem, mas alguns vegetais sim, outros não. Mas no caso do orgânico que a gente está falando, é por causa da maioria dos agrotóxicos, eles passam para dentro do alimento, dentro do núcleo do alimento, mas eles ficam muito na casca. Vamos lá. Panela já quente. Então, eu vou ir com óleo de coco aqui. Espejo na panela mais ou menos uns 40 ml de óleo de coco. Ó, já está quente na panela. Boto para cá. Eu gosto do alho bem, bem tostadinho. Então, começar aqui pelo brócolis. Ok? Então, joga. Eu gosto dos vegetais grandões, assim, entendeu? Posso de morder o dente, né? O dente. Cheirando coco. Cheirando coco. Explosão de cheiro, né? Depois, cebola. Eu vou dar uma fechada na panela para dar uma... Suar. Isso. Ok, está no ponto aqui. Já deu uma cozidinha. O alho também já deu uma escurecidinha, que é o jeito que eu gosto. Gosto do alho bem fritinho. Então, agora eu vou colocar a berinjela. Ok? Então, a berinjela já está cortadinha aqui. E eu pensei que você disse dos tamanhos, você gosta dos tamanhos dos legumes bem grandes. Bem grandes, percebeu? Mas dá para fazer meiozinho também, pequenininho. Vou dar outra tampadinha, ok? Vamos lá. Aí eu venho agora com a couve. Couve que já veio assim. Já veio picada. Já veio picada no mercado. Sal, bem pouquinho mesmo. Só para dar uma arraçada no sabor. Espinafre, eu vou dar só uma abafadinha aqui na panela. E vai dar uma murchada. Isso. Já deu uma murchadinha. Não mexo mais. Aí eu vou quebrar os ovos aqui em cima já. Vou quebrar os ovos aqui em cima. Ok? Quebrar aqui. Em relação ao ovos, todos os ovos são caipira, orgânicos, ou todo caipira também orgânico? Todo caipira é orgânico. Todo caipira orgânico. Isso, porque parte do pressuposto caipira que veio daquela fazendinha, da criação daquele bicho solto, criado solto, alimentado. Ali no terreiro. Exatamente. O caipira parte dessa ideia. Entendeu? Já de granja não. Bicho criado e preso. Entendeu? Como falou? Eles comem ração. Entendeu? Então parte do pressuposto que caipira também. Tomate. Eu gosto do tomate por cima. Vamos tampar. Vai rápido. Então agora eu vou finalizar. Pra fechar aqui com a pimentinha. Que eu gosto da pimenta caiena. Mas só um pouquinho que ela é bem pegada. Vou conferir se tá pronto. Tá ok aqui. Ponto do ovo. Pro meu gosto tá ótimo. Ovo mais molinho. Coloquei aqui. É hora de servir. Hora de servir. Posso servir? Vamos lá. A Thalia demorou pouco mais que 15 minutos pra fazer esse prato. Quer dizer, até agora aqui, Thalia, que eu percebi, a aparência é muito boa. É um prato bem colorido. Como você disse, tem vários nutrientes. Tem proteína aqui. E quanto ao sabor? O que eu posso esperar desse prato? Sabor. Explosão de sabores. Doce. Salgado. Um pouquinho apimentado. Um pouquinho apimentado. Você colocou a caiena. Um pouquinho meio ácido aqui do tomate também. Exatamente. Vamos lá. Vamos ver. Olha o teste de fogo. Muito bom. Eu confesso pra você que eu sou habituado a comer brócolis, tudo isso aqui, berinjela, que eu gosto muito, também ovo, mas não tenho o hábito de procurar pelo orgânico. E aqui com esse produto orgânico, olha só a berinjela. É crocância. Como você disse, a crocância e a explosão do sabor. Enche a boca do sabor mesmo. Parabéns. Sua vida culinária está provada. Obrigada. Reveja este e outros programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br Você também pode entrar em contato com a gente. Nosso e-mail é meioambientepoliteiro.stf.jus.br Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri